Sim. A criação deles diferiu muito? Ah, sim. São duas pessoas totalmente diferentes. O Lucas era uma criança que não falava, mudo, observava tudo, calmo, nunca gritou na vida, não fala palavrão, o outro é desenrolado, resolve qualquer coisa, o BO é com o Lourenço mesmo, fala muito bem, fala alto, é agitado, começou a falar com o Ana, não parou até hoje. Tá lá falando. Eu não posso falar muito, porque eu acho que esse puxou a mim. Eu falo, nossa, mas você puxou a quem, né? Você sempre foi comunicativa assim? Muito, sempre falei muito. A minha avó, eu fui criada pela minha avó até os 10 anos de idade, e eu me lembro que ela falou assim, nossa, o papagaio do vizinho, ele fala igual você o dia inteiro, porque você fica igual, vai, vai o dia inteiro. E aí a minha avó falava que eu tinha vitrola, que você engoliu a vitrola, não para de falar. Então, eu acho que eu reclamo, a gente vê no filho o que eu tenho em mim, que eu também não paro de falar. Então, somos dois, o pai do Lourenço também não para de falar, então a gente fala, a criança fala pra caramba, não para de falar, às vezes eu falo, Lourenço, dá um respiro. Porque a gente viajava com o Lucas, e uma criança na casa, você não sabia. Ah, o Lucas tá aí? Não sei. O Lourenço, a gente sabe quando ele chegou. Quantos anos o Lucas é mais velho? É 12, né? O Lucas tem 22 e o Lourenço tem 10. 12 anos mais velho, então, uma diferença boa. Você, quando era criança, era mais quieta ou era mais agitada? Eu nunca fui quieta. Já era? Sempre fui agitada. Eu sempre falei demais, sempre fui agitada, sempre me colocava na classe na primeira fila, porque se colocava lá atrás, ninguém tinha paz nasce na aula. Hiperativa, assim. Não sei se era hiperativa, mas assim, sempre falei muito. Não, eu consigo ficar quieta, assistir um filme, mas eu acho que eu falo muito, é isso. E você sabia, Jack, você sentia que você ia pra área artística? Desde pequena? Sim, sim. Sempre eu falava isso, que eu queria ser famosa. O que você almejava, assim? Ah, eu falava que eu queria ser famosa, e que eu queria estar na televisão, e que eu queria ser modelo, sempre desde muito cedo. É no Chacrinha, né? Que eu ia, minha mãe ia no Chacrinha, me levava. Só que aí eu tive uma aversão a ser atriz, porque a gente, com mãe, né? Minha mãe era atriz, então eu não quis. Eu lutei muito contra, eu deveria ter investido mais cedo nisso, porque eu adoro atuar, mas... Porque minha mãe era, eu não queria. Aquelas coisas. Mas eu sempre quis trabalhar, assim, com isso. Até por ser comunicativa, eu acho que é uma coisa meio natural. E aí eu fiz teatro, e tem até... A gente tava tentando caçar. Isso eu tenho um videozinho de eu entrevistando gente com oito anos de idade, eu reclamando. Ah, você não fala nada! Eu com o microfone na mão, assim, tipo... Mas o microfone de verdade, sabe? Tipo... Você não vai falar não? É, engraçado. Ao mesmo tempo, eu sou tímida. É engraçado, mas... Na vida pessoal? Sou, tipo assim, se... Tem um casamento, ah, a Luciana faz um discurso, eu me fio debaixo da mesa, eu quase morro. Eu sou muito, vamos dizer assim, descolada junto com as coisas que eu tô acostumada. Se eu chegar numa festa, você não vai ouvir eu falando nada. Normalmente eu tô lá no canto, escondida. Você tá fora da zona de conforto. É, eu sou super tímida pra pessoas, lugares, coisas que eu não conheço. É engraçado, porque às vezes as pessoas não acreditam que o artista seja tímido, né? Às vezes eu tô conversando com os humoristas e muitos falam assim, não, porque eu sempre fui muito tímida e tal. Todo mundo fala, mas como? Eu falo, gente, mas é porque são dois departamentos. No palco você liga a chavinha ali do negócio e vai. E eu acho que isso é até uma defesa. Você faz isso pra você se defender. Então, antes das pessoas falarem, você já entra, ah, tô aqui, entendeu? Mas assim, eu tenho uma dificuldade de entrar numa festa e falar, oi, tudo bem? Tipo, todo mundo... Cumprimentar todo mundo, meu Deus, numa roda, assim. E aí as pessoas, às vezes, até têm a impressão errada. Acham que talvez eu seja... Total. Antipática. Mas não é. É porque eu realmente sou tímida. Eu aprendi uma coisa até com essa pessoa que tá aqui, que ele falava pra mim, as pessoas... Eu sou muito amável, eu sou querida com as pessoas, mas como eu não conheço, às vezes eu entrava nos lugares e ficava assim, de cabeça baixa. Aí o Paulo falava assim, ah, não... As pessoas têm, às vezes, a impressão errada, porque você não cumprimenta. Aí eu comecei um exercício, todas as vezes que eu entro em algum lugar, tem pessoas que falam, oi, tudo bem? Eu me forço, oi, tudo bem? Eu olho no rosto. Mas aí agora eu já acostumei, mas era bem difícil pra mim. É que no seu caso, na verdade, como você é uma pessoa pública que todo mundo conhece, então, assim, pra gente, você é íntima. É isso. Né? Então, a gente pode se desconhecer. Se você não cumprimenta, a pessoa fala, nossa, é metida. Nem olhou na minha cara assim, mas eu não te conheço. Ela pensa que te conhece. É, exato. É muito louco. Exato essa dualidade de ser tímida e, ao mesmo tempo, ser famosa. Porque se você é tímida, tem gente que é famosa e adora. Chega lá e não é o meu caso. Eu tenho uma tendência, tipo, de ter esse private time. Quando eu tô no meu momento de lazer, eu não tá muito afim de fazer muito escarcel. Eu falo baixo, eu não gosto de barulho, eu fico no cantinho, quietinha. Não é mais como era criança. Não, não era. Engraçado isso. Mas se eu tô com a galera, aí eu me solto, assim. Se é festa, aí é festa. Se é meus amigos, aí tá tudo certo.